Mais uma vez Meu coração esquece tudo que você me fez Volto pra esse amor insano sem pensar em mim Pra recomeçar, já saber do fim Mas é paixão E essas coisas de paixão não tem explicação É simplesmente se entregar, deixar acontecer Sempre acabo me envolvendo com você Nesses desencontros eu insisto em te encontrar Como se eu partisse já pensando em voltar Como se no fundo eu não pudesse existir Sem ter você Toda vez que volto eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais banal E eu chegando sempre como louco pra dizer Que amo você Amo você Que me leve pela vida ao coração Como verso pra canção Volto pra você Volto pelo amor Não importa seu sonho pelo avesso Cada volta eu recomeço Mas é paixão Essas coisas de paixão não tem explicação Simplesmente se entregar, deixar acontecer Sempre acabo me envolvendo com você Nesses desencontros Nesses desencontros eu insisto em te encontrar Como se eu partisse já pensando em voltar Como se no fundo eu não pudesse existir Sem ter você Toda vez que volto eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais banal E eu chegando sempre como louco pra dizer Amo você E eu amo Eu amo 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 Amo você